Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo agora são três e pouco da tarde, está um sol bem quente, deve estar mais de 28 graus aqui em Belmonte e eu resolvi dar uma volta porque de manhã eu tinha umas coisinhas para fazer lá em casa, acabei resolvendo sair agora à tarde e eu vou ver se eu consigo encontrar o parque do Machorro que tem aqui em Belmonte, que eu dei uma olhadinha, vou ver se eu encontro também e agora estou aqui no parque do Chafariz, já vim aqui também, já filmei aqui para vocês, olha que coisa mais maravilhosa, tem uma vista super fantástica, tem aqui os bancos para sentar ali, que eu também já fui lá e agora tem aqui essas oliveiras aqui, olha que tem o pé de azeitona, que dá azeitona também, já filmei também, aqui dá bastante azeitona aqui em época, a temporada da azeitona dá bastante azeitona e agora eu vou descer por aqui, vou ver se eu encontro o caminho então desse parque do Machorro e vou filmar para vocês, então bora lá conhecer um pouquinho mais de Belmonte, vou descer por aqui, apesar de ter a rua ali, aqui está o castelo, está vendo? Eu vou descer por aqui por causa da natureza, mas tem a rua aqui do lado também que daria para ir por aqui, agora está um silêncio super gostoso, dá para ouvir aqui o canto dos passarinhos, é uma moto que eu estou ouvindo de longe, até pensei que era um boi mugindo, olha gente que coisa mais gostosa isso daqui, para sentar aqui, tem a academiazinha ao ar livre aqui embaixo, se você quiser praticar exercício, se eu olho assim tem as borboletinhas, é uma natureza encantadora, né gente? Vou ver se dá para descer por aqui, se não der vou por ali, tem uma escadinha aqui, vou descer aqui também, que essa descida aqui eu não fiz ainda, desce aqui, vai ali no parque da academiazinha ao ar livre, se você quer fazer uma atividade, desce por lá, por aqui não dá, desce por ali pelo barranquinho, ou então, aqui tem um caminhozinho que dá para descer, mas deve de ter ali outra passagem, bastante passarinho, muito gostoso, viu gente? Apesar que está bem quente, já está com flores aqui, Oliveira, a gente vai dar bastante azeitona, vou ver se dá para pegar um pouquinho, quando eu tiver, vou pedir, porque da outra vez eu vi um homem que estava fazendo a colheita aqui das azeitonas, sabe? Deve de ser, ou da prefeitura, ou de algum lugar, se puder eu pego algumas para fazer lá em casa de experiência, né? Porque eu também não sei fazer, né? Aí a gente desce aqui, ó. Muito quente, hein? Barbaridade, esse verão promete, gente. Meu Deus! Vamos ver se dá para descer ali, se não der, a gente já sobe por aqui, ó. Vamos ver? Acho que dá para descer, sim. Vamos desbravar Belmonte. Ai, que coisa gostosa. Deus do céu! Eu estou tomando dois antialérgicos e acabei precisando comprar na farmácia um colírio antialérgico, porque eu estava insuportável para os meus olhos. Estava, assim, quase que querendo arrancar de tanta coceira, gente. Meu Deus do céu! Como é horrível isso, viu? Deve ter uma causa emocional aí também, que eu preciso pesquisar o que é que eu tenho feito aqui, o que desencadeia, né? Lógico que tem um fator aí biológico e também ambiental, né? Que é a época mais de pólen e tal. Mas a causa em si da doença é uma causa emocional, né? Que acabou fazendo com que eu tivesse propensão a ter esta água não controlada. Olha, é uma bica, gente. Que delícia! Ai, que gostoso! Passinha da bica, vamos ver para que lado que é o machorro. Não sei se é por aqui, se é por lá. Acho que é para cá, ó. Tem umas placas mostrando, né? Eu vou desligar aqui, gente. Eu vou ver para que lado que vai, tá? Já volto. Gente, apesar que não tem escrito, mas eu for arriscar vir para o lado de cá. Se não for, eu volto. Mas é que segue a rua aqui da... Segue a rua da... Da pracinha ali. Vê se eu encontro alguém para perguntar, né? Já é sempre por aqui mesmo, que aquela rua de baixo vai dar lá no continente. No continente não, na... No Intermachê. Está um dia bem preguiçoso hoje, viu? Rua Chafariz do Areal. É essa rua mesmo que eu tenho aqui e que vai dar lá. Peguei a rua certa. Por intuição, acabei acertando. Vamos ver. Vou desligar um pouquinho, tá? Porque aqui só tem casa. Depois, mais para frente, a gente liga de novo. Gente, olha essas rosas. Eu sei que aqui é propriedade particular, mas eu vou entrar aqui só para filmar isso aqui. Olha, gente, isso. Que coisas maravilhosas. Gente, olha essas rosas. Que coisa mais linda. Ai, eu amo a natureza, viu? Olha isso. Meu Deus do céu. Essas rosas são... Sabe o que eu lembro quando eu vejo essas flores assim no jardim? Na minha infância, porque eu tenho assim, batismo meu de infância católico, né? Então, quando eu era pequenininha, na minha igreja, lá perto de casa, na comunidade lá, tinha as filhas de Maria. Então, a gente saía nessa época aqui pedindo flores para as pessoas das casas, para a gente levar para a Maria na igreja. Olha, pêssego. Pêssego na ameixa. Ai, que delícia, gente. Olha, tem um pé de ameixa em casa. Que maravilha. E esse aqui, o que é? Vamos ver. Esse aqui é... Nossa, acerola. Olha isso, gente. Pé de acerola. Que maravilha. Então, a gente ia voltando ao assunto, né? A gente ia pedir nas casas, e era uma concorrência, né? Para ver quem que levava mais flores para a Maria. E a musiquinha era assim, ó. Vinde, vamos todos com flores à porfilha, com flores à Maria, que é nossa amável mãe. Depois tem a continuação, né? Então, você vê que tem coisas que marcam na vida da gente, que a gente não esquece, né? E eu lembro da minha infância isso daí. Bem legal, né? Ali, gente, é o Gimno Desportivo Municipal. Gimno Desportivo Municipal. O Ginásio Desportivo, que até eu queria, todo dia, lembrar o nome em Portimão. Eu não conseguia lembrar que é esse Gimno Desportivo aqui. Não sei se é só aqui que chama isso, ou se é em todos os lugares, né? Vê se eu pergunto para esse homem aqui. Pera aí. Então, gente, é esse daqui mesmo, ó. Aqui, ó. Parque do Machorro, aqui bem pertinho de casa. Então, aqui, ó, o Pavilhão Desportivo. Tem atividades físicas aqui, olha. Preciso ver se tem musculação para ver se eu venho a fazer. Eu não gosto da academia, viu, gente? Ai, credo, eu tenho uma preguiça de fazer exercício físico. Vocês não fazem ideia, viu? Ah, é aqui, ó, Parque do Machorro. É um parque aqui que tem uma... Dá para você caminhar aqui, ó. Parque Urbano do Machorro. Aqui. Dá uma entrada aqui para conhecer, né? Ui! Ai, olha essa vista, gente. Que maravilha. A vista é tudo, né? Terrenos adquiridos em 2012 para a proteção da flora e da fauna de um ambiente de lazer e lúdico. O presidente da Câmara Municipal de Belmonte, Amandio Manuel Ferreira Mello. Dá uma entrada para cá. É um parque natural, né? Não sei se tem muitas coisas aqui. Só mesmo para dar uma caminhada, né? No Parque do Machorro. Bem pertinho, não deu nem 15 minutos de caminhada, viu? Eu tinha aqui na ver... Olha que graça! Todo lugar você encontra a primavera se manifestando, né? Eu queria passar a comprar... Eu tinha que passar no supermercado, comprar um papel alumínio. Mas eu queria comprar na loja do chinês. Porque lá já tem outras coisinhas que eu quero. Uma tesourinha também. Que a minha desapareceu. Ainda brinquei no Facebook e falei que foi abduzida a minha tesoura. Que ela sumiu, sumiu, sumiu. Não tem... Já revirei o meu estúdio inteirinho lá. E não tem quem faça encontrar a minha tesoura. Vou até comprar outra. Porque tudo eu uso tesourinha, né? Olha, isso aqui é gostoso pra encaminhar no final da tarde ou então de manhãzinha, gente. Porque agora tá muito quente, hein? Meu pai! Vou subir lá, não. Ai, ó. Gente, eu vou... Eu vou voltar por aqui. Porque tá muito calor, viu? Outro dia eu venho pra filmar mais. Agora que eu sei que é aqui pertinho. Eu venho pra caminhar o parque todo. Porque tá muito calor. Meu Deus do céu! Que horror! E eu vou ver se eu vou no supermercado pra comprar minhas coisinhas que tá faltando. Ai, olha, gente. Que coisinha mais fofa. As margaridinhas. Onde você vai, tem essas florzinhas em tudo. Olha isso! Que coisinha mais rica. Rico, rico, rico a natureza, né? Ui! Aqui tem umas casas, ó. Deve ter mais coisa legal pra lá. Mas eu volto outro dia, tá? Agora que nós já descobrimos que aqui é pertinho de casa. Aí a gente vê. Olha essa vista, gente, ó. As piscinas estão fechadas. Provavelmente não vai abrir por enquanto. Sei que as praias já estão abertas ali no sul do país. E tem bastante gente aí que já, como diz, já tá invadindo as praias, né? O pessoal gosta, né? De tomar um sol. Eu vou descer por ali pra ver onde que vai dar. Pior que a gente vai descendo pra descer é tudo tranquilo, né? Depois é só subida íngreme. Acho que eu nem vou nada descer ali, viu? Vai me dar uma canseira, pelo amor de Deus. Eu vou por aqui, ó. E vou ver se eu vou lá no supermercado. É, gente do céu. Desligar um pouquinho, tá? Me perdi de novo, gente. Tem um barzinho ali. Eu lembro que eu já passei por aqui, mas de... De micro-ônibus, sabe? Mas agora não tô sabendo onde que eu estou. Bom, mas vamos caminhando, né? Vai ter que sair em algum lugar. Com sede. Eu comprei uma garrafinha pra trazer água junto comigo. Acabei enchendo ela, deixando ela lá na minha... Olha, o que que é aquilo lá. Acabei deixando ela lá na minha geladeira. Mas eu precisava achar, sabe o que? Um suportezinho pra pôr ela aqui do lado na... Na minha cintura. Porque é ruim ficar carregando, né? E pra eu trazer a minha mochila... Eu teria que ficar segurando esse peso nas costas e acaba suando muito. Ah, que eu saí onde eu saí naquele dia, gente. Já vim aqui com vocês. Aí aqui tem a escola. Então eu vou desligar um pouquinho e ligo mais lá na frente, tá? Gente, tá um calor. Olha as lixeirinhas que legais. A escola que nós já passamos aqui na frente. Pedro Álvares Cabral. E esse caminho de volta eu já tenho naquele outro vídeo. Se vocês não viram ainda, eu vou deixar um card aqui. E também uma playlist que tem aí de Belmonte. Que tem bastante vídeo aqui de Belmonte pra quem não viu ainda. Bom, eu vou desligar agora. Vou caminhar, vou procurar uma sombra. Porque tá muito quente, gente. É, Pai Celestial. Vou ver se eu passo no supermercado. E vou embora pra casa. Bom, gente, então é isso. Deixo um grande abraço aqui de Belmonte pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se gostaram, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal. Se inscrever se não é inscrito ainda. Eu aguardo vocês aí em mais vídeos. Ainda aqui em Belmonte. Bom, se cuidem, né? Também continuem se cuidando. Eu sei que no Brasil ainda tá a quarentena vigorando. Então, se cuidem. E até o próximo vídeo. Eu não respondo sempre os comentários no YouTube. Mas eu vou respondendo aos poucos, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.